Tem uma história naquele programa que ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem. Eu contei algumas vezes, tentei explicar para algumas pessoas que reclamaram, porque de fato muita gente reclamou e falou, pô, você foi mó estrelinho, caralho. Mas tinha um porquê, a gente combinou. Quando a gente montava a pauta, basicamente quem montava a pauta era eu, o Henrique, o Ale, o diretor, o Kassionic, diretor de redação e o Paulo. Paulo Vaz. O Paulo Vaz já é irritante por si só. A gente bolava as pautas. E aí o que aconteceu? O diretor, desde a primeira temporada, ele estava enchendo o saco para a gente para os Estados Unidos e fazer uma pauta de motorhome. E eu falei, pô, que bosta. É o nosso programa, é um programa de carro. É, não fala nada. Para dirigir. Cala a boca. É um negócio para a gente ter tesão no negócio. Você entende? O negócio era para ser um programa de carro. O cara que gosta de carro, gosta de sentar a bunda, dirigir, gosta de uns puta carros legais, vai gostar de sentar a bunda no motorhome. E eu falo que você é um inútil. Eu falo que você é um inútil. Você é uma bosta daquilo, velho. Você só tem ideia fraca. Bom, eu não gostava. O diretor estava desde a primeira temporada querendo fazer isso. Você sempre tem um embestido. Essa era a quarta temporada e ele falou, não, nós vamos fazer agora. Aí o Paulo, que sabe que eu não gosto da ideia do motorhome, que eu falo, velho, eu não sou de camping, eu não sou de motorhome, eu não sou, eu trabalho e ganho meu dinheiro para gastar nas coisas boas. Um carro legal. Não é merda. Não é merda de motorhome. Aí, o que aconteceu? Já estou puto, já. Depois eu vou explicar. Aconteceu que o Paulo ficou enchendo o saco. Não, vocês vão descobrir um dia. O Paulo ficou enchendo a porra do saco do diretor para me sacanear. Falei, não, tem que gravar dois episódios. Faz uma puta tripe nos Estados Unidos. E o diretor caiu na pilha do Paulo e eles resolveram que tinha que ser dois episódios. Eu falei, olha, não dá para esse ser dois episódios. E o episódio que nós vamos pegar um Dodge Viper, uma Maserati Cabrio, Gran Cabrio e um Porsche 911 Turbo S Cabrio, isso é um programa só. Nós vamos demorar três dias para gravar esse programa? Isso que você está falando é backstage. Sim, isso é reunião de pauta. Eu falei, nós temos três dias para gravar esse programa e dois dias para gravar o do motorhome. Nós vamos fazer dois episódios de motorhome de meia hora, ao invés de fazer dois episódios com esses puta carro tesão. É ridículo. É, não, vamos, vamos. Aí eles fizeram a porra do roteiro, mandaram para o canal, que eles faziam o roteiro numa noite antes da gente gravar. O canal achava que a gente só ia gravar depois de um mês, né? Porque eles queriam aprovar o roteiro. Mas a gente fazia os roteiros depois que gravava, basicamente. Muitos deles depois que gravavam. Tudo bem, pessoal do Google Site? É, e aí, porque eles começaram a exigir, exigir, a gente era, não tinha muito, porque muitas vezes você senta no carro e você não sabe o que você vai falar. Você não tem como mandar um roteiro do que você vai falar do carro, pô. Você nunca andou no carro. Ah, tá vendo? Parece alguém que eu conheço, né? Como você faz isso? Então, muitas vezes a gente gravava o episódio com algumas, a gente já conhecia bem como era o canal, a gente sabia que algumas coisas podiam não colar lá e a gente gravava uma variável daquilo. Se não colasse, a gente alterava o roteiro para uma parte que eles sabiam que eles iam gostar e já estava gravado e beleza, a gente mandava para eles. Eles aprovavam, o programa já estava basicamente editado quando eles faziam isso. E aí, nós fomos, pegamos o Viper, o Viper Turbo S e Gran Cabrio, saímos de, a gente começa a gravar a partir de São Luís Obispo, mas a gente saiu um pouquinho mais para baixo, de Redondo Beach, um pouco para baixo de Marina Del Rey ali, de Santa Mônica, um pouquinho para baixo. A gente andou até São Luís Obispo, deu quase três horas, pela Pacific Ocean Highway One. Nunca foi, deve ser do caralho. E aí a gente fez Pacific Ocean Highway One gravando de São Luís Obispo até Carmel, dormimos em Carmel, gravamos esse trecho todo, passamos aí no dia seguinte, Pebble Beach, 17 Mile Drive, Monterrey, fomos para Laguna Seca, chegamos em São Francisco, o terceiro dia, rolei em São Francisco com esses puta carros, passando na Golden Gate de Porsche Turbo S de capota aberta, puta sonho. Eu chorei naquela porra, eu estava de óculos escuros, ninguém viu, mas eu chorei, porque eu me lembro de querer ir para aquele lugar, de ver uma capa de CD do meu pai, de ver aquela porra da Golden Gate lá. Aí esse programa, que era do caralho, um puta rolê lindo, maravilhoso, com Laguna Seca, com Carmel, 17 Mile Drive, Pacific Ocean Highway. Foi andar uma bosta, uma torradeira. 27 minutos de programa. E depois a merda da torradeira, uma hora de programa. Mas pera, pera, a torradeira, se não tivesse Porsche, vai para essas porras, a torradeira prestava, entendeu? Parece. O problema é esse. E aí, como tinha essa coisa que eu não gostava, e eu fiquei puto mesmo de falar, porra, dois programas desta merda, não é possível, não sei o quê. Aí a gente combinou, num dia antes da gravação, o diretor falou, Lipe, eu tenho uma ideia, vamos fazer o seguinte, você entra ranzinzão, dá essas... Mas nem precisava ele ter falado. Não, eu não ia entrar, ia entrar gravando, né, como um jornalista, ia fazer o papel de apresentador do programa, porra, eu não ia. Apesar de não gostar, e todo mundo achar que a gente dormiu no motorhome, a gente não dormiu, a gente dormiu no hotel, tá, pessoal? Só para avisar. Eu sei. A gente dormiu no hotel, a gente não dormiu no motorhome, apesar de a gente ter fingido que dormiu no motorhome, nós não dormimos. Ele tinha um cheiro de mofo insuportável, nós dormimos no Holiday Inn, e aí ele falou, porra, entra... Me disseram aqui que o motorhome era muito feio mesmo, que vocês estavam... Era uma Eurovan, né, daquelas... Ecovan, Eco... Era uma daquelas vans de sequestrador americano, de serial killer, que era cortada e fizeram um motorhome em cima, então ela tinha um espelho alongado. Ó, o cara achou que era fake a treta. Então, mas é fake, aí é que tá... Não, mais ou menos. Não, não, não. Você tá todo burro com essa porra desse motorhome, meio fake não era. Não, mas eu não queria ir, mas você vai, porra. Nós passamos o Death Valley, com a seta, nós passamos um monte de lugar legal, aquele cemitério de avião, cemitério de Cadillac. É Coline, essa porra aí. Aí a gente passou num monte... E era um V8, gasolina, tipo, não tinha nada de terrível, é que era muito pesado e tal. E não é um negócio que eu gostaria de dormir dentro, esse é o ponto. Eu acho que é uma trip legal, mas eu curto mais quando a gente tá num carro legal e pode falar do carro. Aquilo era uma merda que você não tinha como falar de direção, você ia falar de paisagem, o cacete, entendeu? Então, a gente combinou de eu entrar a ranzinzão. Então, cada vez que eles estavam conversando, debatendo, falando, ah, pô, porque a viagem, porque não sei o quê, porque esse motorhome, porque a cama, porque a mesa. Aí ele falou, não é lipe. Eu falava, nada a declarar. Isso foi combinado. Então, eu passei um episódio, como foram dois episódios, eu passei um episódio inteiro falando nada a declarar. Você deveria ter entrado naquela competição de motorhome que tem em Oval nos Estados Unidos, aí ia ser divertido. Aí eu ia destruir os motorhomem. Exatamente, ia ser legal pra caramba. Mas beleza, puta lugar animal, velho, vale da morte, é lei do caralho, pô. A gente vai convidar você pra um episódio que a gente vai gravar, que vai ser totalmente diferente disso. Se for em Kombi Safari, nem venha. Não, que Kombi Safari. É, porque são três esportivos que a gente vai acelerar. Sim, imagina, que maravilha. Bom, aí, no final das contas, no segundo episódio, eu finjo que tô puto, saio de dentro, e aí, tipo, cai um meteoro, assim, e aparece uma Nissan Murano. Pra mim. Caralho! Era um negócio meio esquisito, é. É, caia atrás do motorhomem, aí eu corria pra olhar, era uma Murano. Mas nem uma Murano é melhor que um motorhomem, né? É melhor ficar no motorhomem. Mas é muito melhor, né? É um motor de 370Z, num SUV com acabamento em Madri Pérola. É outra parada, né? Será? Lógico que é. Essa Murano tem aqui no Brasil. Tem. Mas não tem esse Madri Pérola. É a Xfinity, né? É a mesma coisa. A FX. É o mesmo carro da Murano. Vamos ver o motor dela aqui. É de 370Z. É, na FX era. Mas essa, a Murano, acho que tem poucas. Era 3.7, velho. É, todo o Fudidor, né? Era 3.7, era animal o carro. O carro era laranja, com o interior branco, eu acho. O couro era branco. Branco mesmo, não era aquele cinza claro, era branco. E os acabamentos no meio eram tudo Madri Pérola, sabe? Imitando a Madri Pérola. Caralho. E aí eu pego esse carro e ando, não sei o que, e aí a gente vai pro Vale da Morte, é aquele lugar onde é o lugar mais, chama... Bassin, não sei o que, water bassin, water bassin valley, que é o lugar mais baixo do planeta Terra. Que ele fica 88 metros abaixo do nível do mar. É ali. A gente grava o final ali. Bad water bassin, lembrei. Bad water bassin. Porque você não pode beber água, porque ali é tudo lago de sal. Então o pedacinho que tem água é água absolutamente salgada, daquelas que você não consegue nem afundar. Que boia, porque de tanto sal. Então os cavalos morriam. Por isso que era o Vale da Morte. Porque os cavalos bebiam essa porra de água e morriam. Desidratado, porque piorava. Aí a gente gravou o final ali, os três. A gente falando, puta... E eu falando, não, era brincadeira, eu curti pra cacete a viagem. Porque a gente para no Walmart, compra cerveja. E eu comprei um puta monte de cerveja legal. E em algum momento foi legal. Foi legal, eu curti, mas eu tinha que fazer esse papel que a gente tinha combinado ali, porque eu achei que ia ficar legal. Só que aconteceu o seguinte, velho. A gente tinha um arquivo de duas câmeras e um arquivo de áudio. Os dois cartões do arquivo de áudio corromperam. A gente perdeu esses 15 minutos finais do programa. Da gente contando, explicando e contando que tinha sido legal. Daí eu falando dos lugares que eu achei mais legais, dos lugares que nós passamos. Perderam o HD, você viu? Os caras perderam... Não é HD... Ah, pronto, começou. Não era... Não era... Perderam... O arquivo do Hold aí... Os dois, eram dois cartões que gravem um e copiam no outro pra não ter perda. Pra não perder. Se você corrompeu os dois. Isso acontece muito em GoPro hoje. E aí o que aconteceu? Nós tivemos que fazer um final de programa em off. Off meu, off da Michelle e off do Henrique. Eu falo, ah, eu gostei muito da viagem e tal. Só que isso tinha passado quase uma hora, né? Com dois programas. Muita gente já tinha me odiado pelo primeiro programa. E eu não tinha aquela explicação e os caras não me viam. Não viam que era fake aquilo. Ficou só um off. Deu falando. Falei, ah, gostei muito. Você tinha sido chato. Então os caras falaram, esse cuzão que tá fazendo aí? Ele não merece estar nesse programa. Ah, você criou uns haters ali. E foi o último programa exibido. Ah, foi o último? Nunca mais se exibiu outro programa. Por conta disso. A gente gravou, não, esse foi o final, o meu final de Oficina Motor foi esse final maravilhoso. Ou seja, então o título da live é Lipe Parga Assume Fim da Oficina Motor por Conta do Seu Mal Humor. Não, não foi por conta disso. Não foi, não foi. Por conta do Motorhomem. Lipe, muito obrigado pela sua presença. Não foi isso que acabou. Mas não foi a nossa última gravação. Depois a gente acabou gravando mais ali por LA e tal. E eu falo, ninguém sabe, mas a última gravação que a gente fez do Oficina Motor, a gente ainda não sabia que era a última. Mas eu e o Cauê, que hoje é meu sócio no Inside Cars também, a gente, naquele dia que acabou aquela gravação, que foi a última gravação, que é uma gravação com um Jetta, é um episódio do Museu Marconi, que a gente vai que eu finge que vou buscar um Jetta no México e volto pra Los Angeles pra encontrar com eles. O carro tá todo sujo, porque a gente já tinha viajado. Os programas eram muito legais. Foi lá para os Estados Unidos inteiro com o negócio. Todas as viagens que a gente fez eram o carro de apoio, que a Volkswagen prestaram dois Jetta pra gente, um TDI de dieselgate também manual, seis marchas, e um 1.8 TSI DSG.